Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Cidadania ao vivo, sempre a partir da 7 da noite. Venhando aqui a tardinha e trazendo informações, levando informações sempre bacanas, sempre importantes pra vocês. E hoje vamos falar de um assunto muito, muito, muito interessante, que é a questão dos direitos humanos. Por que artigos sobre assessoria jurídica popular, a reforma agrária, direitos humanos ou ainda a função social da cidade, integram este livro aqui, que é um livro do procurador aposentado, o advogado Jacques Stavra Alfonsin, que é o nosso convidado de hoje. Muito boa noite, prazer em recebê-lo. Muito boa noite, muito obrigado. Pois esse título aqui, das legalidades injustas às ilegalidades justas, daqui a pouco eu mostro mais o livro. Estudos sobre direitos humanos, sua defesa por assessoria jurídica popular em favor das vítimas do descumprimento da função social da propriedade. Ele é bem cumprido. Como esses artigos foram escritos? Quando e em que momentos, doutor Alfonsin? O livro tem essa abrangência. Eu recolhi, durante a vida profissional, várias impressões de defesa dos direitos humanos, com a participação de movimentos populares. E desde a década de 80, eu comecei a separar alguns desses textos, que foram publicados em revistas jurídicas. E o livro reúne oito desses textos, eles são datados, tem essa limitação, mas eu sempre tive o cuidado de, nas notas de pé de página, fazer uma pequena atualização. É uma maneira de provocar um debate que não é novo, relacionado com esse verdadeiro dogma do direito positivo, que toda justiça se esgotaria na lei. Então, o próprio título é uma provocação para se pensar a respeito disso. Será que a lei esgota todo o direito? Será que um estudante cheio de ânimo, de idealismo, de boa vontade, que entra na faculdade de direito hoje, para fazer justiça, será que depois de formado, ele não se decepciona um pouco apenas com a aplicação da lei? Então, o livro tenta justamente mostrar esse lado, né? Como certas atitudes do povo pobre, que a lei, na sua letra, pode considerar e pode entender como violação da lei, na verdade, garante justiça. Não raro, né? E os textos se dedicam a isso. O pobre hoje, ele tem acesso à justiça? Com muita dificuldade. Há até um dos textos que, também o título é muito provocativo, né? O chamado Diga que eu não estou. Que é uma espécie de desculpa que, muitas vezes, um juiz, um administrador público, alguém que representa o Estado, né? Se esconde atrás de uma desculpa quando, às vezes, a urgência do que está em causa precisa ser, de alguma forma, satisfeita pelo chamado devido processo legal. Então, esse texto do Diga que eu não estou, mostra alguns casos dessa espécie de reserva que existe, desse preconceito que existe contra as reivindicações dos pobres. Esse seria um dos impedimentos, mas que outros impedimentos o senhor acha que... Sim, um dos mais graves é justamente a conscientização da pessoa pobre e miserável que ela já está com o direito violado, né? Que é o simples fato dela viver naquela situação, porque, geralmente, o pobre também introjeta a inferioridade que a classe média e a classe rica lhe impõem, né? De se achar sempre na defensiva que ele está... E quando ele está, na verdade, com um direito violado, né? Se nós formos estudar o artigo 6º da Constituição Federal, né? Lá onde se prevêem todos aqueles direitos sociais, né? Não há um daqueles direitos ali onde a pobreza, pelo simples fato da existência numa pessoa, está negando a sua dignidade, né? Que é o próprio fundamento dos direitos humanos. Então, a gente também, nesses textos, procura não trabalhar para o povo, mas trabalhar com o povo. Porque nós consideramos a dignidade humana como algo indelegável, né? A pessoa, enquanto ela não tem consciência de que ela é portadora do direito, né? Ela introjeta essa inferioridade e preserva essa inferioridade. Quando ela deve ser sujeita da sua própria emancipação, né? Hoje, quando se fala em direitos humanos, se leva muito para a questão da defesa do bandido. Quanto que a gente sabe que direito humano poderia ser aprendido, os direitos na escola, no ensino fundamental, né? Porque todo ser humano tem direito a ter direitos, né? Todo ser tem direito a ter direitos. Então, nisso aí, como é que é... Que desafios que o senhor acha que tem na sua luta, assim, que vem de tanto tempo e que muitas vezes passa por esses... Eu acho que começa pelo descaso das próprias faculdades de direito. Porque nós temos várias faculdades de direito que nem essa cadeira tem, não tem essa disciplina. Eles estudam todos os direitos humanos estudando o direito constitucional, que é insuficiente para isso, né? Os direitos humanos abrangem muito mais, abrangem declarações universais em que o Brasil assinou e tudo, né? Então, uma das deficiências está aí. Agora, eu acho que também, do ponto de vista da organização popular, essa espécie de preconceito que existe contra o sindicato, contra a ONG que trabalha com direitos humanos, contra o advogado que trabalha com direitos humanos, né? Uma vez o Sobral Pinto, que para mim é um exemplo, assim, na defesa que ele fez do Prestes, né? Ele estava tão desesperado com as condições de carceragem que o Prestes estava sofrendo, né? Que ele defendeu o Prestes citando a lei de proteção dos animais. E eu acho que, às vezes, é o caso do advogado se socorrer da proteção dos direitos animais, talo o tratamento que se dá a certas reivindicações da população pobre e miserável, né? Eu considero isso, numa das defesas que eu fiz dos agricultores sem terra no tribunal, toda a minha defesa se baseou nesse exemplo do Sobral Pinto. Eu fui assistir o julgamento posteriormente, sabe? Eu obtive uma derrota fragorosa, sim. Eu não vi um momento nenhum dos desembargadores citar uma vez aquele exemplo de seis inconstitucionalidades que eu citava nesse recurso, né? Basado no discurso do Sobral Pinto. De formas que há uma certa barreira, que eu considero até ideológica, né? Em relação à apreciação de valores como esses da dignidade humana, como esse que tu citasse do direito de ter direitos. Isso é uma expressão da Hannah Arendt, uma expressão belíssima também, né? Que grande parte da população não conhece, né? E muitas vezes a pobreza não tem a mínima responsabilidade do pobre em si. É uma questão de injustiça social, né? Pela qual nós todos, de alguma forma, somos responsáveis na medida em que preservamos valores desse egoísmo introjetado no sistema capitalista. Essa coisa de... Eu só sou se derroto você, né? Se há uma coisa que eu posso comparar. O direito positivo, esse direito patrimonial com os direitos humanos sociais está nisso. No direito patrimonial, eu só sou se derroto você. Tem professores de direito das coisas na área do direito civil que dizem em aula, gente, o direito de propriedade vale contra todos. E ele diz isso sem curar, né? Quando os direitos humanos valem a favor de todos, né? Esse tempero, essa coisa. Então, nos direitos humanos, eu só sou se você também é, né? É uma coisa diferente. Estamos evoluindo mais para isso, o senhor acha? Até as próprias escolas de direito... Sim. Eu acho que os nossos currículos estão extremamente defasados. Agora, a verdade é a seguinte, né? Nós temos que fazer justiça. O que as universidades, especialmente essas aqui da região metropolitana, estão avançando, especialmente nessa área, você mesmo, antes do início do programa, estava dando um exemplo desse curso aí que está sendo realizado lá na Faculdade de Educação, né? A área da educação mesmo está preocupada com isso, né? Sim, as universidades têm informado muito. Mas o senhor fala, tem uma luta, falou da reforma agrária, o senhor falou do Movimento Sem Terra, e tem aqui, tem um artigo aqui, a reforma agrária no contexto do respeito devido aos direitos humanos fundamentais. Por que que ainda falta tanta compreensão da sociedade com relação a essas questões, a nossa reforma agrária, aqui no Brasil? O que que falta, né? O senhor está falando da área do direito, eu estou lhe perguntando assim, até de uma forma social, né? O senhor fez essa defesa durante tanto tempo e mesmo dentro do direito não existe essa compreensão. É, a reforma agrária, ela lida com um bem da vida, que é a terra, né? Que por incrível que possa parecer a você, a todas as pessoas que estão nos assistindo, telespectadores e telespectadoras, uma lei da época do regime militar ainda, o Estatuto da Terra, né? O seu artigo segundo, né? Só reconhece a propriedade privada na medida em que ela serve ao bem coletivo. Isso está escrito lá na lei, numa lei que veio do regime militar, né? Também social. Mas é tal o equipamento cultural e ideológico que existe contra o pobre e especialmente contra o sem terra, né? Que eu nunca, olha, eu vou dizer uma palavra duríssima aqui, né? Eu tenho mais de 30 anos de intensa advocacia nos direitos humanos. Eu nunca vi o Estatuto da Terra ser citado numa ação que lida com a terra. Eu só vejo citado o Código Civil, que é um código, sabe? Os alemães até, o título dos alemães, o direito alemão é muito mais... Fazer defesa do patrimônio. Mais concreto nesse... O direito alemão chama o código da burguesia, eles chamam o código da burguesia, né? Então, é assim, quer dizer, aquilo que eu estava dizendo antes. Há uma certa parede... O doutor Fábio Konder Comparato, é uma pena que o tempo num programa como esse seja exíguo. Mas o doutor Fábio Konder Comparato, num dos artigos dele sobre os direitos humanos, é um jurista paulista de muito nome, de muita... Teve uma atuação destacadíssima na defesa dos direitos humanos durante o regime militar e agora na luta que ele promove contra a modificação da lei da anistia, para punir torturadores e tal, né? Mas ele mostra, num dos artigos dele, os três principais preconceitos, né? O preconceito da sociedade em relação ao problema da terra, a propriedade da terra é intocável, né? Eu digo num dos artigos aí, o direito adquirido da terra, que está registrado no registro de imóveis, não pode ser considerado um direito conservado, na medida em que ele descumpra a função social da propriedade. Por isso está escrito na Constituição Federal, quer dizer, eu lido com a lei para provar como, às vezes, ela mesma é esquecida, quanto mais a ilegalidade que tenta fazer justiça, né? Doutora Fassinho, eu só vou ter que pedir licença para o senhor um pouquinho, porque é hora da gente fazer o nosso intervalinho. Ah, está bem. Mas depois vamos continuar conversando bastante ainda, que temos outras coisas a tratar. Então a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.